É o tal de rotular. Porra, pra caralho. Desculpa, pode falar a palavra? Não, aqui não pode. Qual o programa? Você tá acostumada a ir. Mas aqui não. Eu tô acostumada a ir nos melhores. Primeira vez que você vai indo de frente. Então eu não acho melhor. É, desculpa, tá bom. Desculpa, gente.